MÚSICA 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 Então já já eu volto com vocês Se liga aí no vídeo MÚSICA MÚSICA E vocês podem perceber, pessoal, que logo na sequência já mostra, sim, o Jorn Kreuf lá na beira do campo, lá na área técnica da equipe do Barcelona E sim, aparece na seguinte tela a seguinte mensagem Master Liga Remastered, que sim, a Master Liga remasterizada, ou seja, a Master Liga foi refeita Então sim, pessoal Bom, porém o que me chama a atenção nessa primeira cena é que eu realmente não sei se terá os técnicos reais de cada equipe Eu realmente acho que não, porque o Johan Cruyff é um ex-jogador de futebol, pra quem não sabe, que já faleceu E ele é uma lenda que está presente no jogo e está sendo representado como técnico Então eu realmente não sei se terão os técnicos reais Agora se fosse o Ernesto Valverde que estivesse sendo representado como técnico da equipe do Barcelona Eu poderia até cravar pra vocês que teríamos os técnicos de algumas equipes Pelo menos das parceiras Mas por isso não terá acontecido, eu realmente acho que não, pessoal Não teremos os técnicos reais na beira do campo Só essa primeira representação do Johan Cruyff, só pra representar como seria o seu técnico, por exemplo Porque sim, teremos sim novas animações para a Master League que serão sim muito bacanas Como vocês estão vendo aí, Master League foi remasterizada e refeita, pessoal Sim, vocês podem ver que nesse trecho que falam na Master League Mostram cenas do vestiário da equipe, das dependências dos estádios Você pode perceber que o Johan Cruyff, ele está assim com um trajado, né pessoal Com um cafezinho na mão E se eu não me engano, pessoal, esse jogador que ele está conversando, está cumprimentando É o Alenha, cara, o Alenha do Barcelona Realmente eu não sei se é o Alenha, parece sim ser um pouco ele De costas assim, o penteado parece ser ele, lembra muito ele E parece que ele está acompanhado de um segurança do empresário dele, eu não sei Mas sim, é bem legal, provavelmente teremos muitas interações com os jogadores Coisa que no PS19 é totalmente pobre, né? Não temos interações nenhuma com os jogadores da nossa equipe Só quando nós descontrolamos ele lá na partida Mas fora isso, não temos interação nenhuma Então sim, parece que isso será bem aperfeiçoado Porque só essa cena de ele encontrando um jogador, né? Que parece sim ser um jogador da equipe E cumprimentando ele na dependência dos estádios Parece que sim teremos algo, quem sabe, um The Journey, mano Quem sabe teremos um modo carreira, um Master League Uma coisa bem mais próxima de um modo história Mano, vai ser muito bacana Essas primeiras cenas, cutscenes, são legais Beleza, logo após mostra ele lá em um sofá Bater um papo com o Luisito Soares Mano, parece ser bem legal Essa interação que teremos com os jogadores, né, pessoal Em diferentes situações, né? Porque vocês estão vendo que ele está conversando com o Soares E o Soares está com o uniforme Vamos dizer que não é nenhum uniforme, né? Porque dá para perceber que ele está com o celular na mão Uma camisa do Barcelona Uma camisa mais casual, uma camisa polo E também uma calça jeans Então dá para perceber que é fora do treinamento E sim, pessoal, ele está batendo aquele papo Com um cafezinho na mão, é claro, obviamente Com o Luisito Soares Então sim, muito bacana Essas novas animações que serão incluídas Essas novas cutscenes para a Master League Também E depois o pessoal também mostra que ele está conversando com o Carequinha Que eu realmente não sei quem é Não faço a mínima ideia de quem possa ser E quem sabe o presidente do clube, né, pessoal? Então não sei Talvez seja, né? Dá para ver o que me chama a atenção Eles não estão no estádio da equipe Ou seja, no próprio Camp Nou Eles estão sim em um CT Vamos dizer assim Um CT, quem sabe, sim Mano, vai ser muito bacana Se for sim Observando a base da equipe Já pensou? Essas animações dele observando lá a base Jogadores da base Mais novos jogando E promover para o time principal Mano, realmente É... Entra em total contexto É que vocês me entendem, né, pessoal? Johan Cruyff Que é o técnico da equipe Está sendo representado como o técnico Que imagine você no lugar dele Que é o avatar da sua equipe Sim, olhando alguns jogadores da base e tal Alguns jogadores do time juniores Mano, seria bem legal, né, pessoal? O fato é Que isso é sim Em um treinamento Deixar bem claro que é um treinamento Ele está apontando sim Ou talvez tenha pessoas jogando lá Então sim Talvez tenhamos mais cenas Do treinamento das equipes Eu não sei se do time profissional Ou eles façam sim isso Que eu estou falando De incluir cenas também Dos times juniores Seria bem legal vocês também Terem interação com a base da equipe Isso seria muito bacana E show de bola Talvez esse careca seja O presidente da equipe Ou algo do tipo Não sei E logo na sequência, pessoal Sai sim E o Hancock sai de cena E entra assim Diego Armando Maradona E o que que acontece? Vocês podem perceber sim Que está escrito Legend Managers Ou seja Técnicos lendários Ou managers lendários Vocês que escolhem E o que que isso pode me transparecer? É que sim, pessoal Talvez nós tenhamos a opção Sim de escolher as lendas Para comandarmos equipes Ou seja Ao invés de vocês fazerem O seu personagem Vocês podem sim escolher as lendas Que tem presentes no jogo Para usá-los como técnico Então, mano Seria bem legal Imagine só Vocês acabarem sim A carreira de jogador Que é assim O caso dessas lendas O Joran Cruyff O Ronaldinho Gaúcho O Rivaldo O Denilson E logo na sequência sim Utilizar eles Para começar uma carreira De treinador também Mano Eu não sei se isso significa Essa viagem na minha cabeça Mas Legend Managers Técnicos lendários A única coisa que pode me passar A única coisa que pode me passar na mente É isso Mostra-se o Maradona Como técnico Então sim Talvez nós tenhamos a opção Também De escolher as lendas E também começar uma carreira Como treinador com elas Então sim, galera Imagine você escolher as lendas do jogo E começar sua carreira de treinador Mano Seria assim Sensacional A outra cena também Que eu só mostro novamente Ele começando com esse careca Com o cartete na mão Em outra locação Ou seja Pelo que parece Eles terão Diversas interações Diversos setores de estádio É claro que eu quero sentir Os estádios mais populares Tipo O Irmã de Estadio Os do Campo Duplo Os do Sindiqui dos parceiros Quem sabe sim Que lá dentro Possam sim ser oficiais Ou seja Exatamente como o estádio é Na realidade Essas variadas locações Que vocês irão sim Passando pela sua carreira Mas acredito sim Que outros estádios Menos populares Serão sim Estádios Tudo fictício Porque dá pra ver sim Que no decorrer da sua carreira Vocês estarão sim Em diversas interações Em diversos locais Diferentes Lá dentro do próprio estádio Deixar que você pode mandar É que muitas vezes Em outros lugares Fora do estádio Mas só dá pra perceber sim Que no decorrer da sua carreira Vocês terão Diversas situações Em diversos locais Diferentes Então isso vai ser Muito bacana Muito show de bota Eu vou falar pra vocês Aqueles dos vídeos Os estados que são licenciados Então Os seus infernos E tal São dependências Licenciadas exatamente Por os sons Realmente na realidade Imaginem só como seria a foto Que o conteúdo Completo no livro Você tem todas as cenas Larguidas Tampou com ela na realidade Cara vai ser sensacional E o que me chamou a atenção Também pessoal É que fora isso Posso assistir o gravamento Maradona Com uma camisa um pouco mais Um pouco menos formal Como vocês sabem O pés 29% que nós temos De vestir do nosso personagem É Guterro O que me chamou a atenção Nenhuma para mudar a roupa dele E como vocês vão perceber Que o próprio Croix E também o Maradona Nosso vestido É uma camisa social Branca Com uma gravatinha Então sim pessoal Quem sabe isso possa indicar Que nós teremos sim Personalização dos nossos personagens Não só pelo rosto Mas também pela roupa Foi isso que nós pedimos muito né pessoal Que eles deem a opção De nós quem sabe Colocarmos uma jaqueta Uma camiseta Um pouco social Uma camiseta um pouco menos formal Um agasalho Total liberdade Para nós personalizarmos 100% do nosso personagem E quem sabe sim Essa Esse primeiro trailer né pessoal Pode sim mostrar isso Para todos nós Eu iria gostar bastante Sim poder personalizar O meu personagem Da forma que eu quiser E logo na sequência O pessoal mostra A seguinte mensagem Interactive Dialog System Ou seja Sistema de diálogos interativos E mostra sim Um diagramando Maradona Dando uma entrevista coletiva Então o que que é isso Manoelba Bom Só por essa mensagem Sistema de interação De diálogo O sistema de diálogo interativo Mostra sim pessoal Que quem sabe Podemos ter sim A nossa entrevista coletiva Dando sim As nossas respostas preferidas Ou seja Como você sabe Como é que funciona O The Journey Você recebe sim A tal pergunta E vocês tem sim Três ou quatro respostas Para dar E isso provavelmente sim Vai influenciar diretamente Na sua carreira Na sua moral com a equipe Ou com o presidente do clube Então sim Quem sabe Esse sistema de diálogo interativo Sim Será isso presente no jogo Sim ou seja Talvez teremos sim Entrevistas coletivas As animações As entrevistas coletivas E vocês poderão sim Também dar as respostas preferidas Ou seja A resposta que você quiser dar Você poderá sim Escolher E isso vai influenciar sim Diretamente na sua carreira Mano Que coisa sensacional Que novidade foda né pessoal Lembrando que isso não foi anunciado Eu estou sim deduzindo Que está aparecendo no trailer E pelo que parece sim É tudo isso Que eles estão sendo representados É todas essas novidades Logo na sequência Também mostra O Johan Cruyff novamente Conversando com aquele careca Que deve sim ser O presidente da equipe E sim Normalmente é a mesma mensagem Que transparece Então isso também Deixar evidente Que não teremos só Esse sistema de diálogos Nas entrevistas coletivas Mas também Nos diálogos da nossa carreira Com os jogadores Quem sabe também Com o presidente da equipe E assim por diante Cara Vai ser sensacional E também mostra More realistic transfers Ou seja Transferências mais realistas Então O que que acontece Mostram eles No vestiário das equipes E transferências mais realistas O que que poderia acontecer Eles incluíram Assim cutscenes Como é no FIFA atualmente Da equipe Do técnico da equipe adversária Ir lá E negociar presencialmente Com vocês Os jogadores e tal E não deixar aqueles números Todos na tela Eu realmente acho Que isso não vai acontecer Isso seria bem legal Se acontecesse Eu acho que se fosse acontecer mesmo Eles mostrariam Sem a cutscene no trailer Mas eles só mostraram Transferências mais realistas Então talvez sim Esse estilo de Negociações continuem Porém eles façam Sem alterações Para deixar tudo bem mais real E bem mais É claro Próximo da realidade Eu acho que essas cutscenes De negociações interativas Não chegarão Ainda esse ano Porém é claro Que eles irão sim Na E3 Ainda anunciar mais novidades Para o modo E lá nós poderemos ter certeza Se isso terá ou não terá Fato é que eles anunciaram Que terá Uma novo estilo De transferências Um pouco mais real Então sim pessoal Pelo que parece Uma das coisas mais pedidas Para a Master League Que eles melhorem O estilo de transferência Vocês foram ouvidos Isso terá sim Correções Para a próxima versão Do jogo Bom Vocês viram Eu tenho certeza Que vocês curtiram Pra caramba Mano Master League Tá sensacional Para o PES 2020 Lembrando que Ainda na E3 Sairá mais coisas Sobre o modo Serem muitas informações Muito interessantes Então se inscreve no canal Porque eu vi Comprei vocês De tudo que for Saindo Foram as nossas primeiras Cutscenes Que foram liberadas Mano Me animou Bastante para o modo Esse ano Será o ano Da Master League Se Deus quiser Então mano Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Agora só amanhã Nós retornaremos Com o vídeo É claro que se você não viu Os outros vídeos Que eu postei hoje também Dá uma olhada no canal Que lá tem outros dois vídeos Que saiu hoje aqui no canal também Então dá lá uma olhada Eu vou ficando por aqui pessoal Até a próxima Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau Tchau